Fala galera do canal Passarinhão TV, beleza? Olha aí como é que tá ficando aqui, Kelman Tô achando uma cor diferenciada, viu? As costas pretas As asas ainda parda O rabinho preto, a cabeça ficando preta O peito dele já deu uma limpada boa Ficou com o bigodinho já, o pretinho Tá ficando com uma cor diferente esse bigode Não vai ficar preto, completamente, né? Dá pra perceber isso aí E ele tá na fase de enxugar a muda Eu creio nisso, né? As vezes ele começa a enxugar a muda Quando a gente pensa que não, começa a cair pena de novo Tá ficando bonito o bigode Diferenciada a cor Mais uma atualização aí pra vocês, pessoal Vou tirar ele aqui, que ele tá começando a ficar aperreado com o sol já É isso aí Deixa o like Quem não é inscrito no canal, se inscreve Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau